Fala pessoal, bem-vindos ao canal com os games, o meu nome é Vitor trazendo mais um vídeo nessa série de ranqueando coisas Aquela série onde a gente entra aqui no Tier Maker, começa a ranquear coisas aleatórias e vendo o que que dá Essa é a primeira Tier List de 2023 e com ela temos os Pokémons de Rissui Aquela região que apareceu lá em Pokémon Legends Aseus, um jogo que o pessoal adorou, amou Porque modificou algumas coisas, trouxe novas formas de Pokémons que a gente já conhecia E essas formas serão comentadas neste vídeo Lembrando é claro que você pode sim colocar os seus comentários aqui embaixo, dizer se você concorda, se você discorda Só lembrando é claro de ser respeitoso com a minha e com a opinião dos outros Vamos começar então aqui com a nova forma do Stendler, que eu não lembro o nome né Que é o Weirder, é um nome meio bizarro, Weirder Mas ela tem uma tipagem ok né, Normal e Psychic A mesma tipagem lá do Girafarig também de Jotô Eu vou colocar ele aqui então, é bacana Acho que ficou legal né, tipo Lembra bastante uma rena lá do Pokémon Black and White né Acho que é o Dealing, não sei ao certo Mas é um Pokémon ok, a tipagem também é boa né, porque agora ele não vai ser mais fraco a Golps Ghost né Que é uma das fraquezas de Pokémon Spisagic Então eu vou colocar aqui em bacana e é o suficiente Depois nós tivemos a nova forma do Stendler, que é o Cleaver Acho que é assim o nome dele né, Cleaver exatamente O Cleaver ele é Bug e Rock Uma tipagem que ajuda bastante a Bug né, porque ele não vai ser mais fraco a Fogo Não vai ser mais fraco a Voador, isso ajuda pra Dedell E eu acho que é uma tipagem ok, não é melhor do que a do Scizor Porque o Scizor é maravilhoso, um Pokémon lindo, cheiroso e gostoso Mas o Cleaver, eu vou colocar aqui ele em muito bom O Zen também é bem legal, eu gosto dele Até porque naquela época não se tinha metal né, a gente tinha pedra, então faz sentido Depois nós temos aqui então o Ursaluna, que eu acho que esse é o nome dele Ursaluna, exatamente Ele é uma nova forma do Ussaring, aquele Pokémon também de Jotô Que eu amo do fundo do meu coração Ele aqui vai ser Normal e Ground Uma tipagem que não é nada sensacional né Ground é fraco contra Grass, Water e Ice E o Normal é fraco contra Feist, então ele vai ter 4 fraquezas Mas pelo menos ele vai ter a imunidade a Ghost O que vai ser pelo menos útil de certa forma Eu gostei dele, é uma forma bem bacana né Engraçado que normalmente os Pokémons eles começam quadrúpedes e viram bípedes com suas evoluções E aqui é o contrário né, ele é Sempre foi bípede e quando ele evoluiu aqui ele vira quadrúpede Eu gosto dele, vou colocar aqui ele bacana pelo menos A tipagem não é do melhor do mundo, mas o design eu gosto pra Dedéu Nós temos então aqui o Basculin, Ladinho Nova né, dessa forma de Rissui Eu nunca fui muito fã do Basculin, eu acho que ele é um Pokémon bem qualquer coisa Ladinho Nova Mas eu vou colocar ele aqui em mais ou menos ou ruim Mais ou menos ou ruim Eu vou colocar em ruim cara, eu não sou muito fã do Basculin mesmo Ele é como se fosse um Carvanha de quinta categoria tá ligado O Carvanha pelo menos ele é mais legal né, em questão do design Ele evolui e vira o Sharpido Ele tem uma segunda tipagem né, que é Water e Dark Então pra mim é melhor Agora, nessa região, ele acabou evoluindo o Mino Basculin E virou Basculidion Que esse aqui eu acho legal pra Dedéu né Vou colocar ele aqui em muito bom Porque se eu não me engano ele vira Water e Ghost né Exatamente, Water e Ghost É a mesma tipagem daquele outro Pokémon, Ladinho Nova né Que é tipo um Água Viva, que eu gosto pra caramba Então, vou colocar ele em muito bom Finalmente né, deram uma importância pra esse Pokémon Ladinho Nova que ele merecia Porque senão ele ia ficar totalmente esquecido Nós temos então a nova forma do Sneasel né Que seria essa aqui que eu acho que é Ice e Poison né É Ice e Poison? É, na verdade é Fight e Poison né Eles tiraram a tipagem Ice dele e também tiraram a tipagem Dark né Fight e Poison é a mesma tipagem do Kroganki né Lá de Sinnoh A tipagem é ok, ele vai ser 4x fraco contra Psygeek Então vamos colocar ele aqui em bacana Assim como a sua nova evolução né Que ele não evoluiu pra Weavile Ele veio pra Sneasler né Sneasler eu acho que Ele tem um design ok pra mim É como se fosse uma versão super precisa do Sneasel E ele é mais pra aquela gimmick de subir as montanhas né Pra mim Ele não é um Pokémon incrível nem nada Mas ele não é ruim né Ele não é ruim Ele é bem bacana de certa forma Depois nós temos o Quillafish né O Quillafish que é um Pokémon que muita gente tinha achado ruim né Porque lá em Jotô ele não evolui Ele não tem status incríveis nem nada Então acho que o pessoal não deve ter curtido tanto Mas eu também não gostava muito dele E aqui ele vai ter a mesma tipagem? Vai ter a mesma tipagem? Não, ele vai ser Dark Poison cara Dark Poison é excelente velho Dark Poison merece ficar aqui Muito bom Apesar do design não me agradar tanto né Ele não tem muito o que fazer cara Ele é um Baiacu Mas pelo menos a tipagem dele é sensacional cara Dark Poison só tem uma fraqueza Que é ser fraco contra Ground E quando ele evolui Ele vira a nova forma dele Que eu esqueci o nome É o Overquill Overquill Aí sim meu amigo Esse bicho aqui é poderoso Eu gosto pra caramba dele Vou colocar ele em muito bom O design continua sem me agradar tanto né Porque não tem muito o que fazer com um Baiacu Mas a tipagem dele é maravilhosa cara Adoro Principalmente lá com o Stuntank né Lá de Sinnoh cara Adoro aquele Pokémon E aqui nós temos a mesma tipagem Então não tem como não gostar dele Nós temos outro Pokémon novo né Nesse jogo que foi o Enormous Ou alguma coisa assim né Enamoros Enamoros Que seria um irmão daqueles Pokémon Lá de um novo né Que tem aquele trio Que é o Tundurus Venturus E alguma coisa assim Não lembro agora o nome ao certo dos três Mas ele é o que? Ele é Fairy e Flying Fairy e Flying Mesma tipagem do Togekiz Não sou muito fã do design dele Sendo bem sincero Nenhuma das duas formas né Assim como os irmãos Ele também tem uma segunda forma Que é mais animalesca Vou colocar ele aqui Em mais ou menos Mais ou menos os dois A tipagem é boa Fairy sempre é Uma ótima tipagem Para você adicionar No seu Pokémon Mas o design não me agrada O design não me agrada Sem dúvida alguma Depois nós temos Variantes né De 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 Hissui Que seria o Grow Light De Hissui E velho Ele é muito bonitinho Cara Eu acho muito bom Esse Grow Light né Ele vira Rocky já Ou ele só depois quando ele evolui Ele já é Rocky tá Ele é Fire e Rocky É uma tipagem Que não é muito boa Porque Vai ser quatro vezes Faco contra Ground Porém Ele tem uma habilidade boa Que é Ser rápido Porque normalmente Os Pokémons Rocky e Fire São lentos para Dedell Como por exemplo Slugman Mas aqui Ele funciona Porque ele é mais rápido Então ele vai poder atacar E não sofrer tanto Com os golpes Ground Então Melhor ficar aqui Muito bom E quando ele evolui Ele evolui para o Arcanine Cara não tem como Arcanine é top Arcanine é maravilhoso Amo amo esse cachorro de fogo Desde lá de canto Amo esse Pokémon Então ele merece Ficar aqui em tops Sem dúvida alguma Nessa versão ele ficou muito parecido Com o Pokémon lendário Ficou bem legal mesmo Merece ficar aqui Sem sombra de dúvidas Depois nós temos As formas variantes Do Voltorb E do Electrode Acho que esse é o nome dele Eles vão ser Electric e Grass Essa tipagem Já tinha aparecido alguma vez Nos jogos Eu não lembro agora Acho que não Eu posso estar enganado Mas acho que não Tinha aparecido antes E uma tipagem Que vai ser fraca Fogo Vai ser fraco A Ground Não porque tem Grass É uma tipagem Até que é ok Tá ligado Gostei Porque vai ser fraco A Bug A Fogo E a Ice E Poison também É verdade Mas é uma tipagem Ok Só 4 fraquezas E Electro Que é uma excelente tipagem Então na minha opinião Merce ficar pelo menos aqui Em bacana Eu gostei De que eles são feitos De bolas de madeira Por isso que ele é Grass Então Merce ficar aqui Em bacana Sem sombra de dúvidas Acho que a gente já pode Falar sobre os iniciais Já que a gente chegou Aqui no Typhlosion Vamos colocar os iniciais Para cá E falar de cada um deles Primeiro nós temos Então o Typhlosion Que agora é Fire e Ghost Uma tipagem Que apareceu Quase agora Na geração 9 Com o nosso queridíssimo Esqueci o nome dele Foi Coco A última fórmula Foi Coco Também é Fire e Ghost Eu vou colocar ele aqui É muito bom Gosto do design dele Ele fica meio brisado Ele fica tipo Uma cara tipo Maconha E tudo mais Mas eu gosto dele Bacaramba É muito bom saber Que os pokémons antigos Ganharam Esse nova roupagem Neste jogo Adorei Depois nós temos O Samurott Que eu adoro Meu inicial de novo Favorito Sem dúvida algumas Ele vira Water E Dark Water e Dark Será que ele está aqui? Tá não Acho que é Water e Dark Sem dúvida algumas Eu vou colocar ele aqui Também É muito bom Gosto bastante Do design dele Não muda tanto Assim em relação Ao Samurott original Mas ainda assim É um pokémon Que eu gosto Pra Dedell E nós temos também A última forma Do Rollet Que eu esqueci o nome dele É o Decidueye Pronto Decidueye Que agora vai ser Grass e Fight A mesma tipagem Lá da última forma Do Chespin Não é uma tipagem Assim Incrível Nem nada A mesma tipagem Por exemplo Do Brelo Mas O design dele Fica Parecia como se fosse Meio que fogo Tá ligado Se ele me satisfar Ele é Fighting Grass Eu ia dizer que Ele é Fogo e voador Ou fogo e lutador Tá ligado Mas não Ele é Grass e Fighting Uma tipagem Ok Design também Legalzinho Depois nós temos aqui As duas formas Origem As formas originais Do Diálogo e do Pau Que já tinha aparecido Do Giratina Lá no Platinum E eu gosto Principalmente Da do menino Pau Eu gosto bastante Dessa forma aqui Do Pau Ele fica como se fosse Um centauro Gostei pra caramba A do Diálogo Nem tanto Do Diálogo Eu acho meio bizarro demais Mas a do Pau Eu gostei pra caramba Ficou uma forma Bem legal A do Giratina Fica meio a meio Se eu tivesse Colocar aqui Eu colocaria Sei lá Ela é melhor do que Do Diágua Mas a do Pau É mais legal Nós temos então Aqui a Lili Gant Que eu não sei ao certo Qual é a de paz dela Ela é a Fight né Grass and Fighting Também Meu Deus do céu O pessoal gosta De colocar um Grass and Fighting Aqui Eu colocaria Sei lá Grass and Fairy Mas eu acho que ela Já é Grass and Fairy A partir da geração 6 Mas enfim Vou colocá-la aqui Em bacanas Gosto do design dela Ela fica como se fosse Uma bailarina Muito bonitinha Grass and Fighting Não é a melhor de paz Do mundo Mas aqui Consegue fazer funcionar De maneiras legais E agora Vamos pro meu Pokémon Favorito de Rissui Que é Menino Zorua E Menino Zoruark O Zorua Eu vou colocar logo aqui Em tops Porque ele merece Ele tem uma tipagem Muito bacana Que é Normal E Ghost Ou seja Ele vai ser imune A Ghost A Normal E a Fighting Uma tipagem Muito mais Muito boa Se não me engano Ele só vai ser fraco A Dark Só uma fraqueza Meu amigo Só uma fraqueza E isso é maravilhoso Adoro este Pokémon É muito bacana E quando ele evolui Ele vira o Zoroark Não tem como O Zoroark É sensacional Já a versão dele Lá de Unova E aqui Na verdade Muitos Pokémons De Unova Ganharam formas aqui Olha só que coisa E Zoroark Pra mim É o meu Pokémon Favorito de Rissui Cara Acha ele sensacional A forma variante dele É muito legal De se utilizar no jogo Tem uma tipagem Essencial Se você quer Ter facilidade Nesse jogo Sinamente É muito Mas muito bom Nós temos aqui O Bravery Outro Pokémon De novo Que ganhou Uma nova forma Ele agora É Psycic Flying A mesma tipagem Lá do Cilicid Não sei como é Que fala o nome dele Também de Unova Vou colocar ele aqui É muito bom Gosto bastante Dessa forma Do Bravery Ele já era um Pokémon Que eu gostava Pra caramba Lá em Unova E aqui Não muda isso Eu adoro O nosso queridíssimo Bravery Na minha opinião Um dos melhores Pokémons Voadores Sem sombra de dúvidas Nós temos agora Então As novas formas Da evolução Do Goodra Na verdade Esse aqui É o Sligo E o Goodra É a forma final Beleza Agora Eles vão ser Dragon E Metal Uma das melhores Tipagens Pra você Adicionar A um Pokémon Dragão Eu vou colocar Os Logos Aqui E o Goodra Aqui em tops Porque realmente Dragão e Metal É uma excelente Tipagem Senão apenas Fraco Ele é Ground E também Tem a possibilidade De atacar Pokémons Fairy Já que Fairy É fraco A Steel Muito bom Adorei Essa forma Variante Do nosso queridíssimo Goodra E pra fechar Nós temos Esse aqui Que é um Pokémon Lá de Carlos Esqueci o nome dele Que é o Avalang Que agora vai ser Ice e Rocky Essa tipagem Não me agrada Tampo Porque ele vai ser Quatro vezes fraco A Fight Não sei se já tinha aparecido Essa tipagem Em algum lugar Não lembro agora A memória está falha Mas enfim Eu gosto O design dele Na verdade Porque o Avalang Já é um Pokémon Muito bacana Tipagem Em design E aqui Ele ganha como se fosse Uma barba De gelo É um design legal Vou colocar aquele Bacaninha Mais por conta Da tipagem dele Que acaba derrubando Um pouquinho Mas ainda assim É um Pokémon Que eu acho Legal Então é isso pessoal Olha só Foi bem rapidinho Foi bem mais rápido Do que das outras Nós tínhamos aqui Nossos Pokémons top Meu favorito É o Zoroark Os Pokémons muito bons Os bacanas Os mais ou menos E também os ruins Que é só o Basculin Porque ele continua A mesma coisa Se você gostou É claro que Deixa o seu like Se inscreva no canal Para você receber Os próximos vídeos Deixa as notificações Para receber Os próximos vídeos Que vão chegar mais rapidamente Deixa o seu comentário Se você concorda Se você não concorda Com a minha opinião É claro que você pode dizer Ah eu acho que o Cleaver Deveria ser tops Ah eu acho que Avalang Deveria ser ruim Não sei cara Bota aí nos comentários Que eu vou adorar ver E também coloca nos comentários Qualquer coisa Que você ache Que eu deva ranquear Sei lá Jogos de outras franquias Armaduras de Mega Man Cartas de Yu-Gi-Oh Coloca aí nos comentários Que eu vou adorar Responder E também trazer um vídeo Ranqueando Estas coisas Aleatórias Então é isso Eu espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que esteja Assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Alô 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 If Alô etti Alô Alô, sim!